Música Muito bem gente, começa agora mais um programa Esporte da Rede aqui pelo portal Conexão Caboclo Pra você que está acostumado e acompanha a gente aqui com muita notícia do esporte Olha, o Fortaleza é o primeiro finalista da Copa Sul-Americana Bruna imagem não é mais técnico do Botafogo Acabou a novela no Flamengo Tite é técnico do Flamengo E muito boa notícia Neymar desencanta e faz o primeiro grupo ao e ao Então gente, muita notícia pra você aqui no Esporte da Rede E você aqui embaixo pode se inscrever no canal do Youtube Vai lá, se inscreva nessa palazinha pra gente E comece a curtir a programação que é de segunda a sexta-feira Com muita informação de tudo o que acontece nos esportes E ser divulgado nas redes sociais Beleza? Então vamos lá, seguir e começar logo a nossa programação Que tem bastante coisa pra falar pra você Bom gente, eu vou deixar pra hoje o nome Vamos falar aqui sobre a Champions League Olha gente, ontem teve muita coisa da Champions League acontecendo E teve também, só te deixar aqui aberto isso E teve também jogos importantíssimos E jogos como o jogo do Real Madrid contra o Napoli Lá na Itália, lá no estádio Diego Armando Maradona No estádio do Napoli Um jogo muito, muito intenso Foi 3x2 pro Real Madrid Mas olha, foi 1x0, um empate 2x1, empate normalmente Real Madrid virou pra 3x2 com gol de Vinícius Júnior E também gol e um golaço Na verdade foi dado como gol contra Que o Valverde chutou de fora da área Um balaço, pegou na cabeça goleira e entrou Mas foi 3x2 pro Real Madrid Que está com 6 pontos E ganhou os dois jogos ainda na primeira fase da Champions 3x2 pro Real Madrid com gol de Vinícius Júnior E tudo mais, tá? E o Beleza fazendo muito sucesso pro Real Madrid Em 9 jogos, fez 8 gols E é um volante É um volante artilheiro, né? A pessoa está comparando até com o Zinedine Zidane Mas por enquanto é só o Beleza lá no Real Madrid Fazer um belíssimo início de temporada Um cara novo, um inglês Que está fazendo muito sucesso E por enquanto é protagonista no Real Madrid Beleza? Então é, o Real Madrid ganhou Tiveram jogos como no Manchester United em casa Em casa, perderam para o Galatasaray Inclusive com a discussão de Casemiro Gente, está muito movimentada A Champions League, essa fase de dupla Porque tem um grupo mais forte Mas tem aqueles times pequenos Que surpreendem os favoritos em casa E o Manchester United foi um caso desses Que perdeu para o Galatasaray em casa Jogando o Real Madrid lá na Inglaterra E perdeu para o Galatasaray Beleza, gente? Então uma informação rápida sobre a Champions League Para vocês fiquem sempre bem informados aqui É brasileiro, é Champions League Champions League Europeia Champions League Asiática também Por que eu estou falando da Champions League Asiática? Porque ontem, incrivelmente O Leymar desencantou, gente O Leymar aqui, o Leymar Júnior desencantou Fez o primeiro gol dele pelo Al-Ilau Fez o primeiro gol dele pelo Al-Ilau Tá bom? E ele já teve chance de fazer gol Perdeu até pêlos pelo Al-Ilau Mas ontem ele fez um belíssimo gol Né? Uma jogada Bem dramada pelo time do Al-Ilau E o Leymar desencantou Fez o primeiro gol pelo Al-Ilau Tem aqui a matéria Só pega a pontinha que ele jogou Tá aqui O Leymar desencanta O Al-Ilau vence com a Ságea Do grupo D Da Champions Da Ásia O time de Jorge Azul Chegou aos 4 pontos Na pontuação Do Nave Parro Já o Lassage É o terceiro colocado Da Xavi O próximo compromisso O próximo compromisso Do Al-Ilau É pelo campeonato saudita O time da área saudita Visita o Al-Ilau No sábado dia 7 Beleza? Então notícias aqui do Al-Ilau O Neymar tirando Fazendo o seu primeiro gol E começando essa campanha Que realmente o Al-Ilau Não tá jogando como o esperado Um time de estrelas Um time cheio de contratações Bilionários na verdade E milionários Não tá tendo desempenho esperado O Al-Ilau hoje É o primeiro colocado Na Liga Saudita Porém na Champions Asiática Tá ali empatado Com o mesmo número de pontos Porém Eu nem sei como é que ficou Porque empatou Na quantidade de gols Então tem alguns critérios Desempates Mas não é o primeiro É o segundo Mas de qualquer forma É pra ele estar sobrando E não estar Até pra ele no erro O próprio Neymar Não tá com muito desempenho Dizem que tá acima do peso O Jorge Jesus Tá acima da torcida Então a coisa É o Al-Ilau Que tá exatamente A mão das mil maravilhas Mas o time Está ali No primeiro lugar Na Liga Saudita E também E também Na Champions Asiática Tá ali o grupo Já cavando Na sua próxima Classificação Já que o próximo jogo Que tá pela Liga Pela Champions Asiática Será em casa Na casa Do Al-Ilau Contra Eu não sei qual O próximo jogo Acho que é esse time Que tá disputando Com ele A classificação Eu não busquei aqui Beleza Então dito isso Falando aí Sobre Neymar O Neymar Que tirou aí o zero Fez um golzinho Lá pelo Al-Ilau Então gente Eu queria falar pra vocês Sobre uma novidade Ontem À noite Isso aqui é quentinha Tá É uma novidade Quentinha pra você Não vou deixar pra ele Deixa pra ver Vamos falar sobre a novela Do Flamengo Novela do Flamengo O Flamengo virou agora Flanovela É impressionante Flanovela do Flamengo Então A novela do Flamengo Parece não Acabou gente É Adenor Tite É o novo técnico Do Flamengo Adenor Tite É o novo técnico Do Flamengo E segundo informações Detalhes de setoristas Do Flamengo Informam que Ele assume No início da data FIFA Ganha oito dias Pra treinar o time E aí com compromisso Em acordo com Marcos Braz Com Andim A promessa é As três metas básicas São Primeiro Primeiro Ganhar o brasileiro Eu acho pouco provável Mas ainda tem tempo Tem condição pra tudo isso Segundo Classificar o Flamengo Direto para a Libertadores da América Isso daí é obrigação Isso daí é obrigação Isso daí é obrigação Com este elenco Com o técnico Da Seleção Brasileira E tudo mais Contado como Um dos principais técnicos Da Brasileira Se não O mais O principal técnico brasileiro E aí a gente Espera pra ver Ele vem com Dois ou três Auxiliados técnicos Vem preparador físico Pessoas que trabalham Com ele Na Seleção Brasileira Então tá aí E a outra Outro concurso É a reformação Do elenco Em 2024 Onde o Lardim Que é o homem político Vai tentar eleger A pessoa Ou Ele não pode Eleger Ele é Seu mandato Então eleger O de Caribe Ele promete Uma marca De grandes contratações No Flamengo Ali é avalizada Pelo Tite Grandes contratações No Flamengo Reconciações De Bruno Henrique Também parece Que a novela Acabou Também Mas aí Artismo O Bruno Henrique Salário De dois milhões De reais Dentro do Flamengo E a pedido Do Tite Também Rodrigo Gaio Então assim A coisa é começar A mudar a figura E eu espero Que consigam Ter resultados Porque esses jogadores Que aí estão De chinelinho Fazendo birra Jogador mimado No Flamengo Parece que joga Todo mundo De sandaria Tá todo mundo de férias E aí a torcida Do Flamengo Fica sofrendo Sofrendo Um time bilionário Um time com O melhor amigo Do país Da América do Sul Que não consegue Ter resultado nenhum O time conseguiu perder Cinco ou seis campeonatos Disputou Cinco finais Perdeu As cinco E agora Talvez Consiga Talvez É muito remotamente Chegar no programa brasileiro Que quase ninguém Acredita Mas Agora Luiz e Davi Luiz, Davi Luiz jogando na área de papel, segundo o que dizem, Felipe Luiz se aposentando no Flamengo, Pablo, Rodrigo Caio e o Varela, lateral direito. Lembrando que o Tite assume, mas que a nota FIFA não se informar se Arrascaíta foi colocada na situação do Guai, que deve ser, Varela também, se o volante do Flamengo também, que é jogador do Chile, que agora fugiu o nome. O Pulgar, se ele foi colocado também, então a gente fica sabendo se o Rossi foi ou não colocado também, mas de qualquer forma, o Tite vai ter oito dias para treinar com a equipe, conhecer essa equipe. E o Flamengo tem uma notícia na rede social sobre o Matheus Gonçalves, uma possível contratação do Matheus Gonçalves por 100 milhões de gente, é muito dinheiro. Mas aí é tudo especulação, a gente souber algo, a gente volta para me informar, tá bom? Bom gente, falamos sobre o Flamengo, falamos sobre o Aguinal, falamos sobre o Real Madrid, do Vinícius Júnior e do Beckham, que estão ali arrebentando. E aí a gente vai falar agora de outro assunto mais recente, mais importante para os seus torcedores, que foi ontem, gente, isso aqui, olha, que foi ontem. Olha, o Leandro Pissi, Fortaleza é o primeiro finalista da Copa Sud-Americana 2023, num jogo ontem lá no Castelão, contra o Corinthians. O Corinthians com o novo técnico, Mano Mendozes. Foi impressionante o quanto Fortaleza dominou o jogo. Gente, Fortaleza sofreu as duas situações do treino, no máximo, no máximo, o Aguinaldo Alberto sozinho de frente para o gol, mas, gente, é impressionante como o Aguinaldo Alberto esqueceu como é que se joga a bola. Ele estava na mesma turma do Marinho e do Everton Semonha. Incrível. Esse jogador bate com a canela, ele sopou, é uma loucura, ninguém consegue explicar esse tipo de coisa. Porém, a justiça, ontem foi feita, ou Fortaleza, que fez uma campanha muito melhor, até porque pegou do começo a Copa Sud-Americana, o Corinthians, depois foi desclassificado pela Copa Libertadores, ficou em terceiro no grupo, e aí passou para a Sud-Americana. Mas o Fortaleza vem fazendo, já desde o ano passado, não retrasado, um belíssimo trabalho, chegando a semifinais, chegando a finais, fazendo um belíssimo trabalho, faz o Fortaleza com o técnico Vovoda. E ontem foi coroado, foi coroado com o jogaço, onde o Pikachu fez o primeiro gol. O Pikachu fez o primeiro gol e o jogador do Inter, que eu sempre confundo com o jogador do Inter, que tem o mesmo nome, deixa eu pegar aqui a matéria rapidinho, para a gente não esquecer de dar o nome exato de quem fez o gol. Bom, Tinga, jogador Tinga, que é, por isso que eu disse que tem a ver com o nome do Inter. O jogador Tinga, que é capitão da equipe, foi lá, fez o segundo gol, 2x0 no Fortaleza, o jogo muito mereceu a classificação e a torcida do Fortaleza deu um show ontem no Castelão, mais de 60 mil pessoas, olha, cheio de mosaico, a festa linda, 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 da torcida do Leão, do Pissi, né, do Lion, como eles chamam agora. Então, fez uma belíssima, uma belíssima festa. Fortaleza fez um jogo exemplar e agora, já garantido na final da Copa Sul-Americana, estando para ver quem vem para a final. Então, provavelmente, será a LD1, gente. A LD1 que ganhou o primeiro jogo da semifinal por 3x0. Então, para reverter esse jogo, é muito complicado, porém, vamos aguardar para saber, o jogo é hoje à noite, tá? E aí, a gente está esperando quem vai desafiar o Fortaleza na final da Copa Sul-Americana. Só que, tá, é o primeiro time do Nordeste que chega a uma final internacional, tá? Então, o Fortaleza está de parabéns, a torcida de parabéns, a equipe, o Vovoda, pelo belíssimo trabalho de diretoria. Fortaleza que já vem há anos se mantendo, tem um projeto, um planejamento e mostrando que dá para fazer tudo isso, sem ser um time bilionário e consegue, aí, alcançar o seu objetivo, que é chegar ao final de um torneio internacional. Beleza, gente, dito tudo isso, parabéns ao Fortaleza, parabéns a toda a equipe, parabéns a todos os torcedores do Fortaleza e vamos ver o resultado da final, seria muito, muito merecedor que ele fosse na Copa Sul-Americana. Bom, gente, gente, agora tem um outro assunto aqui, tá aqui, deixa eu passar para vocês, eu vou deixar aqui, eu vou deixar os resultados, não é, não, deixa eu ver aqui. Este assunto aqui, gente, ontem, 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 este assunto aqui bobou nas redes sociais, tá aqui, ó, Bruno Lange não é mais técnico do Botafogo, exatamente, Bruno Lange não é mais técnico do Botafogo, o técnico foi ontem demitido, ontem à noite foi demitido, pelo Botafogo, pelo Glorioso, pelo Fogão, e Bruno Lange não é mais técnico do Botafogo, gente. Por quê? Vamos lá, vamos avaliar o seguinte, eu tinha falado ontem, o Botafogo fez o primeiro turno fora do normal, mas fora do normal. Aquele primeiro turno foi totalmente fora da curva, mas fez um belíssimo primeiro turno ainda com o Luiz Castro, olha, impressionante a gordura que o Botafogo construiu no primeiro turno. Depois, o Luiz Castro aceitou uma proposta das Arábias, né, foi treinar o Almaser com o Cristiano Ronaldo, lá, jogou com o Cristiano Ronaldo, foi para lá e ficou o Claudio Caçava. O Claudio Caçava fez quatro jogos, foram quatro vitórias, e boas vitórias, praticamente, quase todas goleadas, se não me engano. Então, Claudio Caçava. Aí, vamos lá, fazendo todo um histórico, por que a coisa ficou dessa forma. Aí, veio o João Texto, pensando no projeto de futuro de Botafogo, e contratou o Bruno Laje. Se vocês buscarem os programas antigos, eu cheguei a comentar que eu pesquisei a vida profissional do Bruno Laje, e não tinha nenhum trem, nenhum time de expressão, não tinha nenhum grande, né, nenhum grande time de expressão com resultados que ele tenha sido o comandante. Eu achei estranho, porém, era uma aposta do texto. E aí, ele pegou um time, engrenado e tal, e aí começou as rodagens. Bom, aí os resultados começaram a acontecer. Também teve os hábitos pessoais de se machucar, porém, começou a perder jogos, chegou a perder dois, três jogos consecutivos, empatando, saiu da Copa Sudamericana, foi derrotado na Copa Sudamericana. Aquela gordura chegou a ser de 15 pontos, hoje, aquela gordura são de 7 pontos. E o pior de tudo é que tem quatro times, quatro, posso soltar cinco times, cinco times que estão engatados um no outro, colados ali um no outro e perseguindo o Botafogo. Nós temos aí o segundo colocado, que é o Red Bull Bragantino, com 45, 7 pontos atrás do Botafogo. Temos o jogo da CPC Grêmio, Palmeiras, Grêmio e Palmeiras, 44, Flamengo, 43 e o Fluminense, 41. Então, ou seja, cinco times grandes, com bons desempenhos. Vamos tirar o Flamengo um pouco daí, mas com bons desempenhos, esse aqui. Colado atrás do Botafogo, gente. Então, aquela gordura do Botafogo está derretendo, está derretendo, gente. Já são 7. E com o desempenho do Botafogo, o objetivo técnico, a chance de perder mais pontos aumenta. Então, toda essa margem, tudo isso que foi conquistado, foi por água abaixo. Já tem chance, a coisa não acabou. Porém, eu e muita gente, ninguém acredita, nem o Botafogo se acredita no título do Botafogo. Pelo jeito que a coisa vem enganeando. Vai que, de repente, contrata o Botag, a coisa engranda, dá tudo certo e volta a ganhar. E aí, aquela margem se mantém ou cresce um pouquinho. Mas, por enquanto, o Botafogo está sem o técnico, eu quero para o técnico interino. Não sei se vamos chamar o Cláudio Caçapa de volta. Só sei dizer que o Botafogo está sem o técnico. O Rulalde foi demitido. E agora, vamos ver quais são os próximos passos. Amanhã, eu tenho que trazer uma avaliação, uma avaliação, gente, desse, desse, do histórico do desempenho do Rulalde e do Botafogo, nesse ano de contratação. Então, vamos ficar aguardando. Gente, não deu tempo de baixar aqui, deixa eu tirar o Bruno mais, deixa eu ficar sozinho aqui, beleza. Deixa eu só... Então, assim, não deu tempo, gente, de baixar aqui Fluminense Internacional. Hoje, é o segundo jogo da semifinal, é o jogo decisivo da semifinal da Copa Libertadores. O jogo entre Internacional e Fluminense. Lembrando sempre, lembrando sempre, que o primeiro jogo foi no Maracanã e o jogo foi empate. O Internacional perdeu uma grande chance, mas uma grande chance de ganhar o jogo. De ganhar o jogo. Então, o jogador a mais, quase um tempo inteiro, não conseguiu ganhar o jogo do Fluminense dentro do Maracanã. Agora, acabou pegando o empate de 2 a 2. Então, vamos aguardar o que acontece no Maracanã. O Fluminense, acho eu, e você me torna a ser na minha opinião pessoal, para mim, o Fluminense classifica para a final, classifica para a final, e seria até histórico, porque seria uma final no Maracanã. Mas o Fluminense, acho que classifica, o Inter perdeu a grande chance de se classificar no jogo passado. Mas, cada jogo é um jogo, então cada jogo tem uma história, e é preciso que esse jogo termine para a gente poder dar um diagnóstico. Agora, a minha opinião, eu dou. Eu acho que passa o Fluminense e deve dar uma final, Palmeiras e Fluminense, na final da Libertadores. Beleza, gente? Então, essa opinião, a gente está aqui para a opinião, mas a gente volta depois e pede desculpa. Mas, é isso que eu acho, e a gente vai, então, encerrando por aqui, agradecendo a todos vocês, gente, muito obrigado, a todos que se inscrevem no canal. Fala lá no nosso canal, no YouTube, se inscrevam no canal do Portal Conexão Caboclo, bater essa bolazinha para a gente, a gente tem uma meta para o mês de outubro, que é bater os mil inscritos, tá bom? Por enquanto, a gente quer bater os mil inscritos. Nós estamos aí com programação do Esporte na Rede, vamos retomar novamente Conexão Memória, vamos começar o podcast, Vai ter muita, muita, muita novidade para você. E aí, a gente espera que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês se inscrevam no canal. Lembrando que aqui embaixo, na tela de maré, eu passo também os nossos anunciantes. Agradecer a todos que nos dão essa força. A Orixé de Telecom, a melhor internet da Ilha, o Plaza Hotel, o melhor hotel da cidade. Você não tiver de ficar, venha ao Plaza Hotel, você vai ser bem recebido. Agradecer a Lago Tecidos, o maior Lago Tecidos de Inhamulá e também até Terra Santa. Agradecer também ao Ferro Bote e Ita Lenda, a melhor opção de viagem vindo de Manaus para Inhamulá, Terra Santa e Fala, mas voltando de Inhamulá, Terra Santa e Fala para Manaus. Agradecer também Mestrão Distribuidora, agradecer ao Bairro Ferragens e agradecer ao Cheirilson, meu amigo Tato Leão, o Cheirilson da pintura. Pessoal, ali a página Negócio Fácil Inhamulá, mais de 12 mil pessoas, negócios todos os dias, o vereador direto, o computador, sem intermediário, tudo de graça, na página Negócio Fácil Inhamulá. Bem, gente, muito obrigado a todos vocês, lembrando que logo é hora que eu estou falando, quando é hora mesmo, quando a gente não tem dinheiro, a coisa vai bem devagar. Então, o podcast já está aí, olha, gente, está bem quente, as quentes é aqui o estudo, né? Mas já está na casa do meu, como eu diria, e vamos só agora um pouquinho para o nosso podcast que pode chegar e me lembrar, vocês vão gostar. Bom, meus amigos, um grande abraço a todos vocês e amanhã a gente volta com muito mais assuntos aqui no Esporte da Rede, se Deus assim vai mentir. Um grande abraço, coração, e eu fui.